Olá, gurias e gurizes, tudo bem? E vamos para mais uma diquinha caseira, aquelas diquinhas que a gente ama, que tem a proposta de clareamento de pele e também quem tem a pele acneica, pele com cravos, ajuda a dar aquela tratada, aquela purificada. Quem tem a pele normal, pele seca, não seria viável fazer essa diquinha porque pode ser um pouco abrasiva. Quem tem a pele mista, pele oleosa, aquela pele oleosa que é grosseira, que seria aquela pele cheia de bolinha, que seria aquela pele com relevo. Lembram como era a minha pele lá no início do canal? Aquele tipo de pele é uma pele grosseira. Como sempre, seria bacana aplicar a misturinha de uma, duas vezes por semana. Não faça mais do que duas vezes por semana porque aí a pele vai irritar. Como eu estou com a minha pele um pouco fragilizada, decorrente à esfoliação e algumas receitinhas que eu já gravei em vídeo, eu não vou aplicar propriamente a máscara na pele, mas eu vou fazer ele toda misturinha com vocês. E eu vou usar meio tomate, uma colher de sopa de farinha de aveia, vou colocar o suco de meia laranja. Quem não tem a laranja, não gosta de usar, pode ser o suco, então, um pouquinho de suco, né, do abacaxi. E quem não gosta de usar nem o abacaxi e nem a laranja, coloca um pouquinho de água ali na tua mistura e algumas gotinhas de limão. Não chega a ser o suco do meio limão, é apenas algumas gotinhas. E basta triturar. Tu pode aplicar no rosto, no pescoço, no colo. Quem tem a região das costas muito oleosa, com algumas acnes, que ficam aqueles cravinhos, assim, sabe, que é complicado de tirar na região das costas, né, também pode aplicar, porque vai limpar ali toda aquela região. E quem tem a pele extremamente oleosa e nada sensível, pode fazer uma esfoliação antes de aplicar a máscara. Qualquer esfoliação tá valendo. Basta esfoliar ali a região toda, esfolia o colo, as costas também, caso a aplicação seja feita ali. Retira o esfoliante e aplica a misturinha. Não aplica essa misturinha na região de olhos, porque é uma região um pouco mais sensível. Fica, no máximo, 15 minutos e retira com água e com sabonete. A proteção solar é extremamente indispensável. Se tu usar essa máscara e não te proteger como deveria do sol, a pele vai irritar e vai escurecer. Essa nossa mistura, gente, é muito rica em vitamina C, vitamina A e ativos que inibem a produção de bilanina. Ativos que causam clareamento da pele e também purificação dos pólios. E o vídeo foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.